Estamos chegando nos finalmentes Temos Litty versus Renato Litty começa! Todo mundo com a mão pro alto! Vamos nos dar de que levar em família! Com a mão pro alto! Tá ligado? Se o Litty te mata no estilo oriental! Ou não! Não preciso disso! Você tá ligado? Que a sua casa cai! Não te mato como uma shuriken! Eu nunca precisei de uma kunai! Eu sou samurai! Eu sou só o Litty MC! Aquele que distorta você quando tá no free! Tá ligado? Eu posso até trabalhar! Você tá ligado? Que eu faço isso! Isso é uma prova, parceiro! Que eu tô fazendo improviso! Eu não faço igual você! Que fica cheio de decorada aqui nessa batalha! Tá ligado? Mano! Eu improviso! E quando eu erro não permanece na falha! Eu posso até consertar o meu erro! Você tá ligado? Eu faço com amor! Eu conserto o meu erro na rema! Bicha Bidibob construtor! Ô louco Renato! Vai matar ou vai morrer! Vai morrer ou vai matar! Vai morrer ou vai matar! Vai matar ou vai morrer! O que o Vale quer ver? Sangue! Você falou que é pobre construtor! Só que no momento eu te mando para a baia! Porque se no momento o papo é construtor! Você pode chamar o Renato! Tá no pique do Niemeyer! Sassou! O bagulho é muito sério o animal! Fiz ali que é bom! Faz o essencial! Falou que era o Zika do ataque! Só de marola! O que você fez? Deixou ninguém! Você jogou o ataque fora! Ae! Tá ligado! Permaneço firme! Cê sabe! Eu vou te acampar com tantas pelulas! E o vestido livre! Você falou que é uma bar de fita! Só que o Renato para e analisa! Sabe por que parceiro? O LIT oriental não conheço! Eu conheço o LIT que manda mal! Eu dava! Para o primeiro holder! Eu sou! Para quem gosta da Zima do MC LIT! Eu sou! Para quem gosta da Zima do Renato Polêmico? Eu sou! Da hora é memo! Beleza! Agora tá valendo, certo? Documenta só para um MC! Gritou para um... Grita para outro! Papo tá sério mesmo! Quem gostou da rima do lít bóz barulho? Ken…. Quem gostou da rima do Renato faz barulho? Hello! Como que é Bob13? Maté deu Renato alemote. Botas do jurado, 3, 2, 1 Renato 1, 0 Quem terminou começa, no segundo round quem quer ver sangue, grita o que Pra fazer rap eu já me concentro, eu vou chegar tranquilo demonstrando argumento Cê sabe que eu faço sério, isso daqui não é curtebrisa, você só me ganha se o quesito For carisma, sinceramente parça, rima que cê não tem, pra fazer o freestyle e o talento cê não contém Aí, tá ligado parça, inteligente, rap e atitude não é um dos seus ingredientes Sacou? O bagulho é muito sério, seja inteligente, pra fazer verso cê não tá competente Aí, tá ligado? Fica ligado, então volta, para um tempo pra ver se volta mais preparado Minha elite, qual foi ladrão? Geral, bota ele, bota ele, bota ele, bota ele Eu só te ganho no carisma, se fudeu, a batalha onde foi de trap, com o flow e se perdeu Aê, cê tá ligado, mano, com a plateia, você não ganha no trap, com o flow nem nas ideias Você nunca ganhou, você não fez o fi, cê fala que vai ganhar Você sou um MC, você não é o jurado, você não é a plateia Você só é puro e faz rima com diarreia Aê, cê tá ligado, cê sou palazeira, besteira Por isso sua rima não é verdadeira Aê, tá ligado, moleque, agora soube Você não é MC, cê faz cosplay de panetone Aê, otário Segundo round Terceiro Calma aí Terceiro 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 Calma aí que o tapão vir Terceiro 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 Jurados, jurados, jurados Três, dois, um Terceiro round, certo Agora o bicho pega Calma aí, segura aí, mapão Aí, talvez é um dos terceiro round mais pesado que já oula na batalha do vale Eu queria que todo mundo Salve, salve, tiozão Eu quero que vocês salta boys também Quem quer ver sangue grita o quê? SANGUE Cê quer ver sangue grita o quê? SANGUE Pesado, caralho Salta boys Esse é o round que vai definir o segundo classificado E vai tirar ROW, 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 ROW Você falou que é constrante e panetone Sabe que se liga agora, mano, eu sou sujeito homem Eu sou sujeito homem, topi que é o Capone Representa cultura brasileira, topi que é o Cione Sacou? O bagulho é muito sério, fião Sabe no britain, mano, você não tem a noção Você não tem a noção, perdi a posição Você não conhece a gente quase o poder de marrom Nossa, tá ligado, esse é o cinismo Eu chamei de cor, você vai pelar pro vitimismo Aê, tá ligado, moleque, esse é esperança Você sofria bullying quando era criança Aê, tá ligado, esse é o pensado Falado a gordura do Renato, o arrombado fica traumatizado Magoado, não pode falar Se não você vai correndo pra plateia, você sempre vai chorar Só que tá ligado, mano, esse é o proceder Superei meu trauma, hoje eu tô abatindo você Aê, tá ligado, não compreenda, chupa Aqui é a desigualdade Tá ligado, meu parceiro, meu pé, isso é lógico O nicho é forte, você não atinge meu psicológico Aê, meu parceiro, ó que você tá mostrando Sua mente tá um batismo, tá um batismo graniano O nicho é forte, você deve tá maluco Se não é forte, por que vai passar com a roupa do Naruto? Aê, tá ligado, meu parceiro? Vitória bom, sabe que eu sou guerreiro Eu não sou Naruto, meu parceiro é deficiente O meu braço é muito fraco, mas é forte a minha mente Aê, eu não sou Naruto, eu sou o que vou Se mata o gol, Naruto, saiu na rada Você vai ouro? Demorou, tá ligado? Você é naruto? Demorou ver que esses Você conhece o naruto? Pode ser meio porra que esses Tá ligado? É assim E sabe que é pesado do começo até o fim Nem preciso comer das sombras Porque eu sou no jogo Você é frato, eu te mato até com jutsu de fogo Aí, você tá ligado, mano Aqui você tá mostrando E pra você eu não posso pano Parabéns aí os dois MC, certo? Chegou no momento crucial que vamos definir o segundo classificado Pra final da BDR Hip Hop Tour, certo? Por ordem de rima Barulho para cima do Renato Lid Jurados 3, 2, 1 Lid Classificado para final da BDR Hip Hop Tour Pela primeira vez Aí, pela primeira vez o Lid vai representar a Batalha do Vale Fora de Prudente